Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatividade Paralela. Então, hoje eu vim convidar vocês para o Bienal do Livro de Belo Horizonte que vai acontecer do dia 15 ao dia 24 de abril lá no Expo Minas. Isso aí gente, começa hoje. E gente, vai ser super legal, é a quinta Bienal que vai ter aqui em BH. E gente, é sempre muito bom, né? E tipo, vários livros e tal, e eu vou estar lá, yay! Então a gente pode ir, sei lá, se vocês forem lá, tipo, se tiver alguém de BH a gente pode ir, se encontrar e tal. Eu devo estar lá, tipo, nos dois finais de semana, né? Nesse, é, de sábado e domingo agora. É, e eu no próximo, nos dois finais de semana eu acho que eu devo estar lá. É, e gente, vai ser muito legal e eu vou, eu vou dar pra vocês, tipo, é, marcadores. Ai gente, porque tem marcadores e vai ficar tão bonitinho. E tipo, tem marcadores e eu vou dar marcadores pras pessoas e vários marcadores e livros e vai ter gente legal lá. Então gente, vamos, pra conseguir autógrafo das pessoas, pra tirar foto com youtubers. Mas eu vi que o Lucas Rangel tá confirmado, a Bruna Vieira tá confirmada. É, eu vi também o Luan, tá? Ele falou que vai esse final de semana. E o Bruno do Bubarim também. Gente, vai chorar! Cala de novo! E o Bruno do Bubarim também vai estar lá no último final de semana da Bienal pra lançar o livro novo dele, que chama Azeitona. Então gente, vamos, 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 vamos nos encontrar, vamos falar com as pessoas, vamos comprar livro. E, ai, vai ser super legal. E vocês estão todos convidados, vamos para a Bienal do Livro. Cala de novo! Vocês estão todos convidados, vamos para a Bienal do Livro de Belo Horizonte, lembrando que é do dia 15 ao dia 24 de abril. Isso mesmo, galera. Todas as informações estão no site. E vocês pagam meia, quem foi estudante paga meia, o professor não paga. Tem outras coisas legais lá. E, gente, apenas vamos, porque livros são lindos. E lá não tem só coisa de livro, tem quadrinho, tem jogos, tem um monte de coisa. Olha a programação que tá muito, muito, muito legal. Então é isso, esse vídeo foi só pra chamar vocês pra ir na Bienal do Livro de BH, porque, gente, são livros, jogos, quadrinhos, é tudo muito incrível. E eu vou estar lá! Yay! E um monte de gente legal também vai estar lá. E, gente, meu Deus, apenas vamos. Então é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês que moram aqui em Belo Horizonte, eu espero que vocês vão, né, na Bienal. E a gente se encontra por lá ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Então, gente, eu tinha esquecido de falar. É que eu fiz um comentário pro novo livro da Maria das Graças Toledo. Ela vai estar lançando esse livro lá na Bienal. chama Rosa Flor em Busca da Felicidade. E eu fiz um comentário aqui, vai sair na contracapa do livro. Isso é muito legal. Então eu provavelmente vou estar nesse stand dela. E eu ainda não sei qual que é o stand, mas eu falo pra vocês e coloco no Twitter. Ou no Face, sei lá. Eu coloco em alguma das redes sociais. E é isso daí. A gente vê na Bienal. Tchau. 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 Tchau.